Paz e Deus, pessoal! Tudo bem? Paz e Deus com todos! Esperamos que vocês estejam bem. E hoje o vídeo é mostrando um pouco da nossa casa. Hoje nós iremos fazer um tour pela nossa residência para fazer uma apresentação para o pessoal que muitos teve a curiosidade. A gente vai ter o prazer e a honra de estar mostrando nossa simples e humilde residência. E o motivo também de nós fazermos essa apresentação é pelo fato que Deus tem nos feito promessas, mesmo a gente sendo fraquinho, errantes, falem, enfim. Nós iremos fazer essa apresentação para que vocês possam ver o antes e o depois do que está por dentro. Vocês sabem, quem está mais tempo aqui no canal sabe que eu sempre prometi mostrar um pouco da casa nas lives, na verdade, quem vem do Instagram, né? E muito me foi cobrado, muito me foi cobrado e agora como nós estamos nessa pegada de vlog, pensei, nada mais justo do que trazer vocês para um pouco dentro da nossa casa. Logo no início do vídeo, eu peço que vocês não percam o próximo vídeo que eu vou postar amanhã em específico, porquanto Deus tem feito algo muito grandioso na nossa vida e nós queremos deixar algo frisado do momento presente para aquilo que o Senhor vai destrinchar na nossa vida. Logo falando, subtei de si algo, mas eu vou deixar aí no mistério, no ar e quero muito que vocês olhem o nosso lar, vejam onde nós somos muito felizes, graças ao bom Deus. Já sabem, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês gostam de vlog, o que vocês mais estão gostando de ver. Deixa também aqui, né? Sua vivência de vida, enfim. Eu quero conhecer vocês melhor. Não percam que nós iremos iniciar uma pequena saga sobre o que está acontecendo, já está acontecendo. Tá? Não fiquem ligados. Então, bora para o vídeo e beijam um pouquinho da nossa casa e estejam conosco até o final do vídeo. Vamos lá. Bora! Quando daqui da nossa casa, a gente reside num bairro aqui de Campinas, que é bem antigo, tá? É um dos primeiros bairros. Por isso que temos rua de Paralelipípedo, tá? Vocês podem notar a estrutura das casas, são bem... Bem antigas. Algumas mais antiguinhas, umas mais velhinhas. Mas, enfim, nosso queridíssimo tarroagem de fogo. Infelizmente, não temos garagem, então paramos na calçada. Assim como vários dos nossos vizinhos sempre usam as calçadas para estacionar, tá? Aqui temos o lar do celular. Aqui embaixo, gente. Nossa entradinha. Nossa toquinha. Aqui em cima nós temos vizinhas. Então, temos três casas, na verdade. Depois nós vamos mostrar lá no fundo para vocês. Aproveitar a luz do sol, nós vamos mostrar a parte externa e depois nós mostramos a parte interna. A história da nossa casa aqui foi uma herança passada do meu avô para mim. Só que é uma herança a meio com a minha mãe. Então, ainda hoje ela faz o usufruto do aluguel da casa de cima. E nós temos a parte aqui de baixo para a gente estar residindo hoje, graças a Deus, sem custo. E graças a Deus, no dia de aluguel. Porque quem paga aluguel sabe o quão difícil é. Essa florzinha aqui foi lembrança do nosso casamento. Ela já está brotando de novo. Olha que bonitinha. Olha a plantinha do nosso casamento. Olha o nosso casamento, cheiro de flor. Né? Cheiro de amor e sem espinho. Olha, amém, Deus. E aqui o nego pôs essa iluminação. Gente, a nossa casa é uma das casas mais claras da rua. Daí, beleza. Você entra aqui no portão. Desce a nossa escadinha aqui. Ali no fundo eu vou procurar mostrar rapidão. Amor, o que você acha de nós já mostrarmos lá no fundo para aproveitar a luz? Acho mais interessante para aproveitar a luz. Pode ser? Então vamos lá, meu bebê. Aqui já dá para a gente estar apresentando a parte da lavanderia nossa. A máquina. A mais nova aquisição. Quem acompanhou o vídeo lembra? Maravilhosa, por sinal. Soframos com a nossa, agora adquiremos uma máquina aqui. Aqui ficam os nossos produtos. Bifinho dos cachorros. Reciclável. Nós reciclamos as coisas aqui. Separamos para coleta seletiva. Aí ficam os sapatos dele de trabalho aqui. Pano de chão. Bagunça. Ele é tão organizadinho. E ele que, gente, ele é a organização em pessoa. Estou aprendendo com você, meu amor. Estou aprendendo com você. Chegou, ele tirou a roupa do varal para mim. Ele dobrou. Ai, Deus na vida dele e na minha, né? Beleza. Vamos lá, descendo aqui. Aqui era uma casa de aluguel que a gente... Nós alugávamos para... Nós não, no caso minha mãe, né? Como eu disse no começo. Alugava para um pessoal que morou aqui por aproximadamente 12 anos. E ficou, assim, bem deteriorado. Um pessoal que não cuidava. A gente vê, a gente nota que é algo bem antigo. Bem desgastado por causa do tempo. E outro lote também, né? Não tem como fazer muita coisa por ter o desnível. É algo muito antigo e o desgaste do tempo. Então, o resultado é isso. Mas está limpinho, gente. Quando o pessoal saiu daqui, o lote estava numa decadência que o mato... Horrível. Era extremamente alto. Do lado, o fundo ali, onde que é basicamente uma viela, né? Que não faz parte do terreno. O terreno do murinho para cima. É muito lixo. Muito lixo. Uma bagunça que só Deus. Aí ele só foi embora fugido. No aniversário do Davi ficou a bagunça para nós limpar. Então, aqui nós temos as nossas acomodações. O cantinho do Rodolfo que ele vai mostrar para vocês. O nosso quartinho da bagunça. Assim como toda casa tem e todo mundo tem uma baguncinha, aqui temos a nossa também. Ele já começou a me interromper. Você vai levar na tua orelha, viu? Vou te jogar da escada. Dá uma de nazaré. O nego foi ligando. Eu já vou entrar aqui. Logo na entrada nós temos a casinha dos cães e a raçãozinha deles. A casinha... Aqui é o cômodo deles. O que ele está fazendo lá? Bota, negão. Aí não é só fazer... Olha, ele vai arrumar a confusão. Bobinho, entrou na sua casa, Bobinho. Aí não é a sua casa, amor. Ele tem os ciúmes com o Bob. Ele, o que ele faz? Quando o Bob sai, ele vai na tigelinha e come toda a ração do Bob. Aí ele encha a barriguinha dele e fica vigiando a tigela dele cheia de comida. Nossa, sério. Aí o Bob também está todo lindo, maravilhoso, mas ele é um forgato. Bobinho. Esse é o Bobinho, gente. É o trabalhoso e o mais lindo da minha vida. Mas voltamos à programação. É. Aqui era o quarto, né? Não, perdão. A sala. Como vocês podem ver, não está muito legal. Mas, enfim, a gente deu uma carimbada em relação ao que estava, gente. Sim. Aqui eles deixaram o fogão com comida largada. Assim, muito ruim. Logo aqui... Aqui temos a antiga cozinha da casa. Ali tem algumas caixas de papelão onde eu vou fazer uma organização em casa. Porque nós precisamos dessa caixa para uma finalidade. Vamos contar em breve para vocês. Aqui o acúmulo do reciclado. Aqui o acúmulo um tanto. Depois o... Toda sexta-feira o moço vem buscar. Então ele faz... Ele, gente, ele é muito maravilhoso. Aprendi a mexer com essa questão de reciclar de coleta seletiva contigo. Te amo, meu bebê. Pega na minha mão. Maravilhoso. Vamos lá. Aqui a gente teria o quarto, né? Onde eu... No começo eu adaptei ele com uma academiazinha que eu comecei a fazer alguns exercícios. Tem uns coisinhas aqui. A luzinha ali que o Davi brincava. A luzinha ali que o Davi fazia as bagunças dele. Aqui seria o meu quartinho de ferramentas, né? O quartinho da bagunça, literalmente. A bagunça organizada, tá? Só para vocês terem noção. O resto de tinta, o bujão de reposição, o VAP. Tem um painelzinho de ferramenta aqui. Tem a bancadinha que a proposta aqui era da coma da velha que a gente tinha lá. No nosso quarto, que é o que deu para aproveitar. Eu fiz essa bancadinha. Tem uma caixinha de ferramenta ali, mais alguns complementos. E aqui é o refúgio do guerreiro. Quando o pessoal foi embora aqui da casa, nós achamos maravilhoso. Por quê? Teríamos um espacinho para o Rodolfo guardar as ferramentas. Um lugarzinho para pôr o nego para dormir. Porque até então, ele não tinha essa casinha. Era uma outra casinha, uma outra estrutura. E ele morava ali na nossa lavanderia. E também vimos a possibilidade de ter mais um cãozinho. Ajeitamos, acomodamos, limpamos. Porque foi deixado uma bagunça. E hoje, assim, eu falo que é um grande refúgio. No futuro, nós pretendemos, quem sabe, com fé em Deus, né amor? Colocar um cantinho aqui. Fazer uma edícula, algo do dia, né? Para ter o cantinho da ferramenta dele. Fazer um churrasquinho, sabe aquela coisa boa para receber? Aqui embaixo, nós temos muito espaço. Mas, no momento, não está tão viável para a reforma. Quem sabe, com fé em Deus, um dia nós conseguimos, né? E só falando aqui, o Rodolfo fala de organização. Mas, gente, vocês veem, é tudo organizadinho. Eu falo dessas ferramentas. É tudo muito fofo. E eu te amo. Ele é muito organizado. Então, eu aprendo isso com ele. Agora, nós vamos subir e mostrar o hall de entrada. E só para lembrar que o hall de entrada, ele não tem uma iluminação tão boa. Então, eu gravei um vídeo de dia. Quando nós entrarmos lá, vou mostrar bem rapidinho. Mas, eu vou deixar um vídeo logo em seguida que eu gravei de dia. Para vocês verem detalhes do meu cantinho. Essa é a claridade que tem de dia aqui no meu ambiente. Eu vou mostrar para vocês o meu cantinho musical. A noite, como vocês viram, é um pouquinho escuro. Carece de iluminação aqui. E tem essa iluminação aqui decorativa. Que ela tem uma luz mais amarela, sabe? Que dá um destaque em cima do órgão. E eu vou mostrar aqui os detalhes. Porque fica melhor mostrar durante o dia. Novamente entrando aqui. Meus instrumentos. Eu já estava tocando ukulele. Inclusive, eu estava gravando videoaula com o ukulele. O meu órgão da Hones. Gente, que é a minha parceira. Deus fez uma obra maravilhosa. Como esse órgão. Inclusive, tá? É de irmãos nossos. Tem uma qualidade maravilhosa. E eu vou ligar aqui. Para vocês verem. Aparece aqui uma mensagenzinha da marca. E olha o LED azul. Que maravilhoso. Eu sou apaixonada nesse órgão. Aqui tem um mini órgão. Da música Love. Da irmã Stern. Inclusive, se vocês quiserem contato de alguma coisa. Eu falo para vocês. É muito barato. O decorativo. E é um trabalho impecável. Ela me mandou. Quando estava tendo o meu cantinho aqui. Ela falou. Nada, vou te mandar alguns mimos. Ela me mandou esse mini órgão personalizado. Para deixar aqui em cima do órgão como decoração. Me mandou essa plaquinha também. Organista por amor. E esse quadro cenário. Inspirado no violão anterior. Que eu utilizava para os vídeos. E o mini órgão personalizado. Igual o meu órgão em questão. Aqui fica os meus inários cifrados. O inário de organista pequeno. Que eu preciso inclusive do maior. Inário 4. Porque eu amo inário 4. Toco o hino demais do inário 4. Meus métodos de estudo. O meu primeiro. Minha primeira pastinha na verdade. Bem velhinha. Tinha uma rosa também. Mas eu acabei dando para uma amiga minha. E fiquei com essa. Então aqui é o meu cantinho gente. Dos meus instrumentos. Meu esposo vai fazer a TPA hoje à tarde. Então está tudo aqui. O aquário. Cartão. Máscara que eu tenho que descartar. Que eu recebi duas pessoas. Então utilizei duas máscaras diferentes. Aí eu tenho que fazer o descarte. Certo? E aqui é o meu cantinho musical. Olha lá. Olha o fashion good. O resultado do fashion good. Nesse cabelo. Pessoal aqui é a nossa sala. Depois que vocês entram pelo hall de entrada. Maravilhoso. Das preparações. Vocês entram aqui na sala. Nós temos aqui a nossa televisão. Onde assistimos com Davi. Os desenhos. Eu coloco os meus hilos para fazer minhas faxinas. O nosso sofá. Violão. Aqui como o Rudolfo falou. Nós temos revestimento? Temos. Mas por que meu amor? Para você explicar. Porque infelizmente. Como a nossa casa. Ela é abaixo do nível da rua. O que acontece? Essa parede aqui. Ela era bem crítica. Ela tinha. Ela criava muito bolor. Então a gente. Nós. Nós vimos a possibilidade de estar colocando revestimento. Porque assim. Inive a infiltração. Olha um exemplo. Amor. Desculpa te ter romper. Sim. Um exemplo aqui. Olha. Meu esposo. Ele fez uma manutenção. Só que estancou isso. Usando aqueles. Que eles treinam a morte segura. Ou usando a mobilizante. Mas não adianta. É uma umidade muito forte. Porque o bairro. Na rua de cima. Tem mina d'água. Então. Escorre água o dia inteiro. Naquela rua de cima. E todas as casas. Então o bairro consequentemente. Ele é muito encharcado. Por assim dizer. Todas as casas só tem isso. Para visitar. Se nós olharmos o piso da casa. Observem que eles tem uma coloração totalmente diferente. Tem até uma parte que está mais encardida. Por causa do desgaste. Porque é uma casa antiga. 60 anos. Só para vocês terem ideia. E olha. Vocês não me dão essa mocha aqui. Isso aqui é pesado. É do Davi. Davi. Quem tem criança sabe. É. Deixa eu mostrar uma coisa para eles. Olha a grossura da parede. Meus queridos. Meu. 22 centímetros. Olha o tamanho da minha mão. Pertura do meu esposo. Amor. Coloca aqui. Quase 30. Gente. Olha a grossura da bichinha. Eu quero ver alguém vir aqui em casa. Dar um tapa na parede. Não quebra isso nem querendo. Mas deixa eu fazer um tour. Só um 360 aqui. Então essa é a nossa sala. Onde nós nos reunimos. Tem aqui o nosso aquário. Como nós mostramos. O nego vai fazer a TPA. Gente. E esse aquário. O vidro está observando. Acho que está ficando pequeno para ele. Tadinho. Tive a parceria de aquário. Amém Deus. Está aqui o nosso quadrozinho. Que eu coloquei aqui. Então assim. Gente. Aqui é muito aconchegante. Muito aconchegante. O dia quando vocês. Perdão. Desculpa te cortar. Tudo bem meu amor. O dia quando Deus preparar. Vocês vêm aqui em casa. Vocês vão se sentir em casa. Agora. Passa a palavra para você. A gente vai para o quarto do príncipe. Que é lindinho. A gente vai para o quartinho do Davi. Bom. O quarto bem grande. Não sei se vocês podem ver. Está parecendo. O que amor? O que fala aqueles rapazes que vêm de. Corretor. Corretor. A gente tem o quarto do Davi. Aqui o quarto do inteiro dele. Temos aqui algumas liçõezinhas de casa que ele fez. Hoje infelizmente ele não está com a gente. Porque ele foi passar o fim de semana na casa dos avós. Então a gente vai ficar dois dias sem ele aí. Como é costume. Aqui temos o quartinho dele. Guarda-roupa dele. Temos. Com os adesivos dele. Que ele ama os adesivos dele. Só que ele já está querendo tirar. Ele não tem mais esses adesivos. Ai meu Deus. Aqui temos janela lindeira. Aqui tem uma parte de alguns quadros. Eu com ele aqui. Aqui temos algumas lembrancinhas de alguns casamentos que ele teve com os familiares dele. Essa é a família materna dele. Aqui tem basicamente a família toda dele. Vovó, tios e tias. É algo que ele gosta se a gente está olhando aí. Para a gente conversando. E só uma coisa para eu falar para vocês aqui. Quando nós casamos esse quarto era extremamente cru. E entrou o desejo de arrumar. E nós fomos deixando a frente. Porque não estava em nós a condição no momento. O Davizinho. Ele tinha uma cama bem aqui de frente. Com a porta. Uma cama de solteiro. Vamos falar da cama. Isso. Verdade. Ele tinha uma caminha de solteiro que ficava aqui. E era uma cama nova, boa. Porém, ela não era tão forte. E o Davi, como toda criança, ele precisou de uma companhia para estar dormindo. Então era muito desconfortável. Tanto para mim, que eu tenho o costume de sempre estar dormindo com ele. E para ele. Aí a gente, nós, tínhamos... Olha, conjugando o verbo. Essa cama aqui era nossa. Que foi uma das primeiras camas que nós adquirimos. Aí a gente substituímos e passamos essa para ele. Então agora ficou maravilhoso para nós aqui e para ele também. Um dia, quando Deus preparar de vir uma baby, eu quero ver. Nós está lascado para... Porque o Davi... Nossa, gente, vocês não tem noção do tanto que ele é espaçoso. Apesar de quando vai dormir ele parece um neném, né? No tanto lá, na parede. E aqui, na preparação de Deus, haverá mudanças. Haverá, amém, Senhor. Próximo cômodo. Próximo, temos aqui o acesso ao banheiro. Qual é? O nosso refúgio. O espado... Do pobre. Não, não é do pobre, não. Do... Do... O espado... O espado pobre. O espado pobre, ué. Aqui a gente tem outro detalhe do banheiro, gente. Dá uma olhada aqui. Antes que falem que está mal lavado. Ou coisa do gênero. Meu Deus, vai não. Não é o caso. Como já dissemos antes. Sofre muita infiltração. Unidade. Então, escurece o revestimento. Eu piso. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. Meu secador. Olha eu aqui. Olha eu aqui. As nossas toalhas. Os nossos shampoos. Meu creme que eu fiz. A minha tapa de nutrição. Esponjinha do Davi. Sabonete. Esponja. Chuveiro. O nosso vaso. E o digníssimo esposo. Então, é um banheiro relativamente bom. E novo, viu? Porque é novo. Porém, infelizmente, umidade, gente. Não tem para onde correr. E aqui eu estou gomendo que na preparação. Vai. Amém, senhor. O quarto. Estou saindo do banheiro. Estamos aqui. O nosso quarto. E logo aqui na entrada vocês vão avistar o meu espelho. Eu não tenho um canto para fazer de estúdio para as gravações. Quais são essas gravações? Eu trabalho com divulgação de moda evangélica. Tanto que está aqui, gente. Preparação de Deus. De parceria. Essas caixas aqui. E está para vir mais roupa. Então, como eu sempre divulguei lojas. Na verdade, sempre não. Tem uns dois anos que eu divulgo as lojas de moda evangélica. Eu precisava de um espelho. Aí Deus foi e preparou. Tem umas duas semanas que esse espelho está aqui. Hoje chegou a minha mesinha. Que eu monto o meu cenário. Com a minha decoraçãozinha. Eu gosto nem um pouco de rosa. O padro rosa. Decoração rosa. E como eu faço? Eu estendo o tapete aqui na frente. Coloco esse espelho de frente para mim. E gravo os meus stories. Então, por enquanto, vai ficar aqui. Essa parede vai mudar. Vai virar mudanças. Vai virar mudanças. E aqui fica a nossa cama. O meu véu ali no cantinho. Com a nossa almofadinha e a bíblia. E o véu do Rodolfo. Então, assim. O véu do Rodolfo. Ah, meu pai. A bíblia do Rodolfo. Desculpa. Mas, aqui é o nosso quarto. Haverá mudanças. Não posso falar muito. Haverá mudanças. Vocês vão saber no próximo vídeo. E é esse, gente. É o nosso cantinho. Onde nós oramos. Somos felizes. A nossa casa. A preparação de Deus. O nosso quarto não é diferente. Quando nós casamos. Eu vou fazer uma observação. Nós casamos na vida. Nós dormíamos aqui. Não tinha essa cama. Não tinha nada. Não tinha esse guarda-roupa. Essa comodazinha nas laterais. Não tinha. Quando nós casamos. Viemos com caixa. Deixamos as caixas aqui na lateral. E o quarto do Davi. Desde quando nós casamos. Sempre foi bonitinho. E eu lembro como se fosse ontem. Essa fase. Então, hoje eu vi o que eu tenho. Vi o meu guarda-roupa. A minha cama. O meu espelho. Pra mim é tudo. Eu me sinto num palácio. Ventilador de teto. Eu tenho ventilador de teto. Verdade. Então, é isso, gente. Então, esse é o nosso quarto. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa cozinha. E agora vocês vão sair do meu quarto. Então, vamos entrar no corredorzinho. E já vamos adentrar na nossa cozinha. A nossa cozinha tem uma história muito legal pra se contar. Vida, mostra aqui o nosso armário. Vamos contar a história do armário. Esse foi o armário de quando nós nos casamos. Então, nós não nos desfizemos dele. Porque ainda assim ele é útil pra nós. Então, aqui nós colocamos algumas vazias. Que não dá pra pôr nesse armário. Que não tem espaço. Pomos leite. E aqui é o meu cantinho. É o meu escritório. É o meu canto de estudo. Que eu falo com o pessoal. Que eu respondo vocês aqui. Então, eu sento aqui. E aqui fica a caderno. Aqui fica o meu notebook. Estojo. Enfim. Umas baguncinhas também. Fica aqui. Aquelas baguncinhas organizadas. Uma baguncinha de prática. Exato. E esse armário é uma obra. Aqui temos a preparação também. É uma obra linda. Que o nosso desejo era ter um armário completo. Por quê? Quando o meu cunhado comprou esse armário pra nós de presente. Esse gabinete aqui dele foi extraviado. Então, nós usávamos as nossas coisas aqui. E o que não dava pra guardar. Que era o quê? Panela. Vazia. Esses trem aqui. Essas marinetes da vida. Comida. Nós colocávamos em caixa. Eu ouvi a orana do senhor. Quero comprar um armário. Eu queria tanto um armário. Eu queria tanto um armário. E o senhor fez uma obra assim. Que até hoje nós não sabemos de onde esse armário veio. Só sei que chegou aqui na porta da nossa casa. Deus preparou todas as coisas. E tá aqui. Nosso presente de Deus. Esse é o famoso presentinho de Deus. Pai, ele não é um presente de Deus. Que nem é um presente de Deus. Mas esse é um presente de Deus. Ó. O pai muito. Esse calendarinho tá aqui, gente. É pro Davi, tá? Que a gente começamos a instruir. Nosso calendadinho. Ele arriscou os dias. E entendendo a diferença entre semana, mês e tal. Ele tá um pouco atrasado, ó. O último dia que ele riscou foi o dia 15. E nós estamos no dia 18. Mas, enfim. Quando ele chegar da casa dos avós, nós vamos passar pra ele corrigir. Aqui fica o nosso arroz. As nossas coisas. Os suplementos do Rudolfi. Zinco, arginina. Aqui fica a minha cápsula que já acabou de crescimento. Inclusive, olha o tamanho da unha, gente. O bolso, por sinal. Minha caixinha aqui, onde eu escuto os meus hinos. E é isso. Aí fica aqui o nosso fogão. A nossa mesinha de três cadeiras. E o escritório. Isso é pé de máquina de costura. Verdade. Isso aqui é mosca branca. A pessoa quer ouvir, não. Se um dia vier alguém orar na minha casa e meter a mão nisso aqui, a pessoa sai com a mão quebrada. E tá aqui, gente. A nossa pia. Uma loucinha ali pra lavar. E essa porta aqui. Então, tem duas entradas na casa, né? Tem ali a principal e tem essa aqui na lateral, onde vocês viram. Então, assim, gente. Nossa casinha é simples, mas é linda, limpinha, cheirosa, com muito amor. Aqui, num futuro, meu sonho é colocar um... Qual que é o nome daqui, Tremor? Nossa prática. Não, amor. Na parede. Eu sempre confundo com o piso. Revestimento. Isso, um revestimento bonito. Eu sou doida pra quebrar essa pia. No dia que... Ô, amor, tudo bem. Eu quase derrubei o servinho aqui. No dia que... Eu tudo tenho que fazer piada. No dia que for pra arrumar isso aqui, eu quero vir com a marreta e quebrar no nome do Senhor Jesus. Eu sempre falei isso. O maior prazer da reforma. E tem um detalhe. O que que acontece? Aqui, o chão é torto. Explica essa história. Quem anda aqui vai entender. Lembrando, como nós já falamos no começo, projeto antigo não tinha padrões. Era feito tipo assim, pro rumo. O que saía tava bem feito. Então nós temos queda aqui. Queda na entrada do banheiro. E temos aqui um grande defeito da pia. Um ativo de curiosidade pro pessoal. Nós temos a pia pequena, abaixo da medida do padrão. E temos esse recuo aqui. Então, se você vai estar aqui na pia... Deixa eu mostrar de onde. Eu fico muito afastado dela. Então eu tenho que me reclinar pra poder usar. A lombar chora, hein? É horrível. A lombar chora. Meu sonho é tirar tudo isso aqui. Ó, um exemplo. Não dá pra vocês... Acho que dá pra ver. Não sei. Quem tiver o olho bom vai ver. Eu vi, viu? A parede aqui, ela faz assim, ó. Ui! Pra frente, entendeu? Não sei se eles entenderam. Ui! Tá livre, né? Enfim. E aqui a nossa casinha gostosa. Fresquinha, gente. Faz uma casinha fresca. Quando nós nos casamos, eu queria muito morar na casa de cima. Porque na altura da rua, eu tinha um certo preconceito de morar numa casa abaixo do nível da rua. Sim. Não me arrependo nem um pouco de ter entrado aqui. Eu fiquei um pouco possessinha no começo. Porque lá em cima, o chão, ele é de taco, né? Aqueles pisos de taco. É uma casa mais clara, entendeu? Na altura da rua, tem uma garagem. Mas, gente, eu não troco aqui. Só troco aqui, se Deus preparar um lote pra nós. Porque aqui é super fresco. Tem espaço pros cachorros. Quando bate alguém aqui no... Vamos supor, eu não quero atender. Eu consigo fingir de boa que não tem ninguém em casa, entendeu? Eu escuto os meus hinos aqui. Nossa, dá uma acústica. É tão gostosa. Tô abrindo, enfim. Se deixar, e não atrapalha ninguém, né, meu amor? É a nossa toca. Nossa toca. É a nossa caverna. É a nossa caverna. Nós precisamos de um suporte pro celular. Porque daqui a pouco vai dar um treino na nossa mão. Porque agora nós, né, somos blogueiros e canal de YouTube, né? Ô, Senhor, coitado. Eu sou um agregado. Você é blogueira. Eu não sou, não. Eu tô aprendendo. Coitado de vocês assistindo esse vídeo. Mas, gente, nós estamos aprendendo, tá? Enfim, em resumo, essa é a nossa casa. A nossa toca. Preparação de Deus com muito amor. Porque nós já vimos muitas obras aqui. Sim. Muitos milagres. O Senhor tem feito coisas por nós, assim, incríveis. E eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham se sentido em casa. Infelizmente, o Davi não tá aqui pra falar. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Não, não, não. Porque ele ama falar isso. Aquela encerração padrão. Ele domina. A gente sempre deixa pra ir. O Davi, ele ama essa parte. Nós agradecemos a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Fala o que vocês acharam desse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Então, a saga. Da preparação de Deus. Vamos fazer um mini-tour. Não, fizemos o tour, perdão. Fizemos o tour. Não percam a saga da obra. Da obra de Deus. Vocês não vão se arrepender. Porque nós vamos contar tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E queremos vocês junto conosco. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Dá um like. Dá um like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.